Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com as minhas amigas Júlia Oi, galerinha! E Carol Oi! Fazer o desafio O Que Tem Na Minha Mão E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro Mundo da Lari! Então, meninas, o desafio funciona assim Eu vou estar os objetos nas mãos delas e ela tem que descobrir o que é E elas vão estar ao mesmo tempo com os objetos na mão Vendadas É, e de olhos vendados pra não saber o que é, né? Claro E eu não vou estar participando, tá? O desafio é entre elas duas Eu separei ali vários objetos pras duas e... Quem acertar ganha o ponto Aí quem responder mais rápido o que é, que elas vão estar usando o tato Aí ganha um ponto No final, vamos ver os pontos Ganhou Vamos começar? Vamos lá Primeiro objeto O que é isso? Aqui é o macarrão, macarrão, macarrão A Carol falou primeiro Então fica agora o segundo item Aquele é o lixo, aquele é o lixo, aquele é o lixo Agora é isso daqui, será que elas vão acertar? Acho que não É fralda Trau, acertou, Carol Eu pensei que era o lixo É o que? É o de botar na cabeça? Estou, Carol Ah, bem que parece, eu também ia falar isso Agora... Eu vou encostar aqui Agora é esses aqui Esse é bem fácil Eu acho que elas vão acertar Escolar de escola Acho que é escola Escolar de escola Estou com dois, né? Ou três Não sei Eu não lembro Eu creio Porque eu acertei o macarrão Agora é esses aqui São bem fáceis Lembrando que eu estou ganhando Chupeta 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 Carol Eu conheço bem chupeta, gente Eu tenho dois imóveis Calma, Uel Se não me engano, chegou no final do vídeo Estou ganhando Eu acho que elas vão acertar Agora é esses aqui Mas onde você está tirando chupeta? Chupeta? Isso aqui é gargato Gato, gargato, plástico Ai, de hoje é mesmo É bem São dois para ela e quatro para mim, eu acho É Agora é esses aqui Macho, macho Ai, a gente gosta de pegar feijão Qual é o nome? Colher Colher, não Colher, não Colher, colher Olha o que eu estou falando Colher Colher Ah, colher Olha o olho para a colher Estou tá coçando Agora Espera aí, espera aí Vai Esse, Chico É bem fácil Eu não ganhei ela Para quem conhece É Espera aí, eu quero te coçar o olho Eu peguei coisas fáceis Ai Boneca Boneca Mini boneca Poli Poli Olha isso, Julia Eu falei Eu ia falar Poli Eu falei Não, não é Poli Eu ia falar Mini boneca Esse aqui Que eu vou dar para vocês Agora Eu acho que vocês vão demorar um pouquinho Para acertar Eu ia falar mini boneca Porque Não, talvez não É, não sei Vamos ver Bolinha Bolinha A bolinha de ficar Bolinha de ficar A bolinha de ficar A bolinha de ficar A bolinha de ficar É, parece que foi o A Carol está ganhando E a Julia está bebendo Calma, meu Deus Cadê? Cartões Cartão 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 É, parece que eu falei Esse é o último item E eu vou ganhar É, eu acho que você vai ganhar Não sei, o de linda pode ganhar Esse é o último item É aquele negócio de pegar assim, ó Esculpadeira É, a Carol ganhou Parabéns, Carol No outro eu quase perdi É, mas deu empate Ela conseguiu no último E a Julia perdeu Mas no próximo ela ganha É, vai que no próximo você ganha E também não deixe de assistir Mundo da Lani Meninas, lembrando que a Julia Ela tem um canal no Youtube E eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Música 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 Música